Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez trazendo The Division 2, pelo menos a beta, vamos iniciar aqui, setup de língua, vamos ver, tem francês e inglês, tá, só tem francês e inglês pra escolher na beta, acredito que no jogo completo vai ter português, japonês, sei lá. Vamos ver aqui, large fonts, isso aqui acho que é pra legendas, né, isso, menu de narração, tá, vamos lá, o importante aqui é jogar, não, aqui que estão as legendas, olha só, eu, pelo menos os subtítulos tem, subtítulos não, as legendas tem, vou deixar assim ó, full caption, mas acho que nem aqui tem português, tem como aumentar, a tela das legendas, eu vou deixar no máximo aqui, porque, as vezes o pessoal tá vendo no celular e, e, fica meio difícil de ler, se bem que tá tudo em inglês, né, não sei se vai fazer diferença, só tá, ou em, acabou de passar um caminhão aqui, mas, ou um fusca, sei lá, se bem que, tipo assim, eu ia falar das legendas, mas tá em inglês e francês, então acho que não vai fazer diferença, vou deixar em inglês mesmo, francês já é complicado, né, é, é, speakers highlight, tá, deixa yes, vai, setup de brilho, tá, inverter a mira, não, não quero inverter nada não, mixtape, vou deixar pra headphones, vai, é o que eu tô usando, segurar a x pra continuar, ai, é, conectando, eu joguei primeiro The Division, gente, e, realmente, The Division é um jogo que me agrada bastante, principalmente jogando em co-op, cara, é óbvio, né, todo jogo, você jogando em co-op, vai ser melhor, eu acho que os jogos de hoje em dia, falta muito isso, tipo, isso é co-op, sabe, por exemplo, Assassin's Creed Odyssey que eu tava jogando, eu fiquei pensando assim, poxa, o jogo tá muito bom, tá muito legal, só que, por que não colocar um co-op, né, sei lá, vamos ver aqui, criação de personagem, isso aqui é pra mexer no corpo, ah, não, é só pra, ah, não, é, peraí, são modelos diferentes, não, isso aqui é ou você escolhe mulher ou homem, tá, ahn, randomizar personagem, tá, vamos randomizar aqui, vai, segurar o quadrado, olha, aan, aaa, né, eles querem continuar com o personagem? Sim, quero É só uma beta, então Quando o jogo completo lançar Eu fico mexendo Por enquanto, vamos ver como que tá Nós tomamos as coisas por conta Nós esperamos café na manhã Nós esperamos o Wi-Fi Quando essas foram tomadas De nós Nós sobrevivemos Quando as comunicações Descubriam, os trens Descubriam e a internet foi escuro Nós sobrevivemos Mas quando as farmacias foram lootadas E os hospitales fecham Asma Became lethal E com não policia para proteger você Você tem uma arma? Você tem um amigo? Alguns sobrevivemos Nós somos uma espécie de resiliente Quando a sociedade se desistiu Nós encontramos formas de continuar E agora, para a primeira vez na década O que nós queremos É também o que nós precisamos Em frente de desastres Nós nos ajudamos Nós construímos novos comunidades No ruínas do antigo Nós adaptamos Nós sobrevivemos Estabamos um novo normal Mas existem também os que não construímos No ruínas do antigo No ruínas do antigo No ruínas do antigo Quem pode salvar nós? No ruínas do antigo Vou começar aqui Vou começar aqui No ruínas do antigo No ruínas do antigo No ruínas do antigo Um flash Prioridade Use cobertura A base das operações está sob atingida As forças hostiles chegam ao nosso perimetro sudeste Nós estamos em necessidade de assistência imediata Repita Precisa de assistência imediata de qualquer agente do próximo Para usar o kit de armadura Para reparar o seu armadura Quando se rompe Tá, entendi Esquerda, granada Direita, repara armadura Pronto X Eu vou começar a falar os botões quando eu aperto Pessoal Tipo, quando aparece na tela Para conseguir sincronizar o áudio Porque Eu fui ver os vídeos passados Está meio difícil para sincronizar Essa porra aqui O que é isso? X para quê? Ah, eu peguei cobertura Minha tela está meio difícil de enxergar Eu achei que eu... Eu achei não Eu acho que eu deveria aumentar um pouco mais o brilho Caramba, o jogo está bonito De início assim Pô, eu fico imaginando isso aqui Tipo, eu estou sozinho aqui Mas jogando em copo Isso aqui vai ser muito legal Eu não sei se eu vou pegar esse jogo Se eu vou comprar ele, mas De início Eu vou ter que cortar muito a fala minha Porque está passando muito carro aqui Então, está foda Ou pelo menos diminuir o áudio Sei lá Uma coisa eu vou ter que fazer Tem inimigo ali Eu posso mandar granada, né? A granada é do mesmo jeito, né? Do anterior Você aperta para um lado e manda Para usar uma habilidade especial Vai pegar os dois Beleza A bateria está baixa Do controle Que maravilha Tudo que eu precisava Cara, realmente Até eu não está meio Não está me ajudando muito não Porque está meio escuro aqui Beleza É a cobertura porra Tem um cara ali em cima O cara vai mandar granada, velho Volto Nossa, está bom de mira aí Deixa eu Restaurar a armadura Volto Porra, morrei, caralho Ah, eu tenho a metrôladora Por que o jogo começou com a pistolinha? Porra, se eu soubesse Parece que eles cortaram um grupo de hyenas E estão indo dessa maneira Agent, se você puder nos ouvir Nessa frequência Continue puxando em frente E se afastar esses bastardos Oh, sobe Ah, para subir é só apertar a bola Loot all Ah, vamos pegar tudo por enquanto Só uma beta, né? Eu vou jogar muito dessa beta aqui Ou talvez gravar Eu vou mais Estou esperando um amigo Ver se ele consegue baixar a beta Vamos ver Eu sei que meu amigo Ele vai comprar Ele disse que esse jogo aqui Para ele ia comprar certo O cara curte Muitos jogos do Ubisoft Esses aqui são amigos? Não São tudo filhos das putas Tá, então vamos dar um jeito Ah, não tem uma granada Ah, coisa boa Nossa, esses inimigos roxinhos aí Eles tem uma resistência do caralho Nunca entendi no D-Division 1 Por que tinha inimigo com HP roxo Ou HP amarelo Se alguém puder me explicar aí nos comentários Eu agradeceria porque Nossa, estão metendo um pipoco em mim na esquerda Caralho Tem um cara ali, olha Usa a porra da armadura Nossa Caralho Caralho O poder de D-Division tem esse lance Os inimigos vão se acertando Morre aí Se eu não ver pra um lugar melhor Minha armadura vai acabar Comecei jogando mal pra caralho Eu tô entendendo Ou eu deveria ter jogado com alguém Isso aqui Deveria ter começado a jogar com alguém Se bem que acho nem dava Nem tem como Jogar esse início com algum Com algum amigo Nossa, vaza Nossa, cara O cara aqui, velho O que você está fazendo? Sai daqui Coberta o Renato Precisa de ajuda médica Precisa de Precisa de HP Precisa de HP Vamos lá Eu vou coberta Eu preciso de HP Que coisa é bom Você está morto Peraí 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 que a situação está complicada Lá Veja o Renato Desgraçado Me manda uma granada Ainda Acabar com minha vida Sai da porra da cobertura Sai da porra da cobertura Vitação crítica Ah, entendi Aquele laranja ali É meu HP Precisa de encontrar um lugar melhor Para quieto Não tem alguém aqui Eu estou no movimento Renato lançado Eu não estou tentando Lá Lá Vamos lá Para atirar Você também Vai, bota a cara aí Vai, bota a cara aí Caralho É disso que eu estou falando Você não pode lidar com a gente Não Para de vir inimigo aqui não, bicho Entre na casa branca Nossa, entre Entra White House Que daora Eu acho que me falaram, né O jogo vai se passar em Washington Inclusive Acho que no próprio trailer falou isso Não sei Não estou ligado com essa em Washington Parece que tem Eles disseram Ah, a culpa é de Rayana Rayana O que é Rayana? Um grupo ou uma porra? Porra Get that fire out Get that fire out Get that fire out But Entering safe area Eu acho que você está certo Ponto Ei, obrigado pela ajuda lá Nós deveríamos entrar com o Manny, nosso coordenador Lá dentro da sala azul E venha aqui se você precisa de ajuda com a sua tecnologia Chega Não há resposta Não, estamos bem Mas provavelmente foi o pior ataque ainda Eu vou te dar um compromisso completo quando acessarmos o dano Este é você. Bem-vindo ao D.C. Eu sou Manny. Eu run comps. Eu acho que o Divisional Alert trouxe você aqui. Ficou feliz de ver você. Vou mostrar você exatamente como se tornamos. Nós estamos. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this... villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the Division Network went dark. Um, that's Kelso. She's one of the last surviving agents in D.C. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and, um, introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with his division tech. You're gonna need the edge. I've got the biggest inventory in D.C. Co-op Denison. Tá, provavelmente esse cara vai ser pra jogar em co-op, né? Se desbloqueou uma habilidade. Skill platforms. Posso escolher alguma coisa aqui? Turret. Nossa, eu usava bastante essa turret aqui no 1, hein? Nossa, agora tem drone? Pô, bacana, hein? Mas eu vou continuar com a torreta. Legal, tem um videozinho de como usar. É, a torreta é bem, bem interessante. Eu digo a torreta porque é o seguinte, tem no 1, tinha como você jogar a torreta. O que que eu fazia? Peraí, tem como... Esse é o tutorial. Aí, o que é isso aqui? Perks. Pô, perks. Legal também. Acho que isso aqui, acho que isso aqui tinha também. Não lembro direito. Vou colocar o da Weapon Slot. Agentes que precisam de backup. O setor de teatro está indo para o oeste. Você provavelmente vai ter algum problema em seguida. Você vai ter que fazer isso bloco por bloco. Mas eu tenho certeza que você vai estar bem. Ela está me ensinando a minha rota. Tá bom. Tchau, tchau. O que? O sinal que você vai passar por no nosso território hyena é um híeno. Eles são um monte de vizinhos que prena a associação e vulneráveis e matam por péssimas. E eles destruem o que eles não podem roubar por eles mesmos. E eles foram um problema especialmente pesado para o setor da theater. Segundo a nossa situação, nós precisamos o ajuda a os setor. Mas eles não podem fazer muito se deslizam para sobreviver. Então veja o que você pode fazer para deslizar um pouco. Mas não esqueçam que temos que voltar o network de shade em plena força. Em muitos lugares, a divisão foi a única coisa que mantém as pessoas juntos. Mas quando o DC é a prioridade, a maioria dos agentes estão completamente cortados. Eles não vão durar muito tempo sem suporte. Income backup request. Deixando a área segura. Estou pronto? Nós podemos ir agora! Vamos lá. Vamos lá. Eu sei de alguém aqui, de um parceiro para me acompanhar. Porque eu não estou jogando em co-op essa porra. Nem sei se dá para jogar co-op ainda. Mas eu estou reclamando aqui. Ah, está difícil porque eu estou jogando sozinho. Mas o YouTube não está jogando sozinho. Só está saindo melhor que eu. Eu estou nubando aqui. Que com certeza é o mais provável. É impossível estar no bando. Eu sou um dos caras mais foda de... Não, mentira. Ah... Tá. Toma do seu suco. Os caras ficaram tipo... Porra, foi esse? O cara esquivou e do nada explodiu. Ah, foi engraçado isso aqui. Foi legal. Ah, foi engraçado isso aqui. Poxa... Podia ter um cavalo, pelo menos, para a gente poder ir mais rápido aqui não. Eu lembro que no 1 tinha um... Você podia pegar uns energéticos aí. Podia pegar comida pelas ruas e tudo mais. Aí tinha uma hora que você encontrava a civil. Você podia entregar para eles. Eles te... Em troca, te davam alguma roupinha. Para você... Para customizar seu personagem. O que é isso aqui? Isso aqui dá para lutear. Cara, é quadrado para lutear. É quadrado. Peguei fibra de carbono, é isso? Carbon Fiber, é isso aí? É que a tela... A tela da minha TV está muito longe. Eu não estou enxergando direito. Por isso que eu... Mais um dos motivos de eu ter colocado as legendas altas. Porque... Eu não conseguia ler direito. Pô... A tela está muito longe da minha cara. Eu não estou sabendo onde é o objetivo. Eu sei que está ali mostrando a casa verde ali, ó. Só que eu não sabia por onde eu passava aqui. É inimigo aquilo ali? Caralho, cara. Mas já... Ó, ninguém me viu ainda. Isso é ótimo. Cadê... Como é que usa a torreta mesmo? Como é que usa a torreta mesmo? Como é que usa a torreta? Caralho! Sai daqui. Não, sai fora. Sai fora. Sai fora. Eu estou tomando um pouco aqui já. Você tem que se mover! Tá. Muito bom, Xiu. Você nem pesquisou como que usa essa porra da torreta. Muito bom. Não. 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 Tem uma coisa que eu lembro do The Division 1, é que o jogo... O jogo está sempre online. Né? Se não me engano você precisa estar online para jogar ele. Uma das coisas que eu lembro é o seguinte... Quando você atira, dá um pouquinho de delay pra bala chegar ou pro HP do inimigo cair. Isso eu ficava pensando, pô, mas é o jogo que é bugado ou... Não, é o jogo que é inteiro online, né? O jogo é completamente online. Então, vai ter esse delay aí mesmo. Dá pra jogar com os amigos, ó. Friends Online 12. Mas não sei se eles estão jogando isso aqui. Mas não vou chamar ainda, não. O que é isso? Ultimate Edition? Character. Progressão. Eu quero saber como usar a torreta, cara. O que é isso? Kit Magic eu tenho. Tá, mas e a torreta? Ah, eu posso colocar uma arma aqui, ó. Mas eu não tenho. Nem me preocupei em pegar arma. Skills. Aqui, ó. Skills. Turret. Selecionar um slot. No R1. Isso. Agora sim, amigo. Agora a gente tá começando... Agora a gente tá se entendendo, entendeu? Agora eu tô... Tô começando a sentir uma relação entre eu e o jogo. Por que que eu fiz isso? Caralho. Se pegar a cobertura, o cara rolou. Acho que as vezes você rola, não é verdade. Tem um rato aqui, cara. Não dá pra matar o rato? Putz, dá pra matar o rato, cara. Rato transmite doença. Então, a gente... O objetivo aqui é exterminar tudo. Tem mais inimigo aqui. Vamos testar a torreta? Eu já vou ter que reiniciar o vídeo. Olha lá. Dá pra jogar a torreta atrás dos caras, ó. Vou jogar ali, ó. Esse otário aí. Mas o cara correu pra cá, velho. Ah, mas não assim, tomando o que for. Pode dar a torreta de mim, ó. Se fudeu, otário. Vamos ver se é no mesmo que o Div. 1. Quando eu pegar a torreta... Dá pra pegar a torreta de volta? Não dá pra pegar de volta. Eu acho que é por enquanto, né, amiga. Acho que eu vou upgrade depois. Eu digo porque no Div. 1, se você pegasse a torreta de volta, ela recarregava mais rápido, entendeu? Dependendo de quanto tempo você... usou ela, ela recarregava uma porcentagem. Então... Tipo, ah, acabou o combate. Beleza. Pega de volta pra usar de novo. Ou ela não tá mirando em mais ninguém, você pega de volta pra usar em outro local. Era bem útil isso aí. Pô, tem inimigo aqui? Oh! Ah, safe area! Poxa, de novo. Chegando numa área segura. Tá, pessoal. Eu vou pausar o vídeo só um segundo pra... Porque já sabe, né? A peça 4 é complicado gravar. É um segundinho só. Beleza, voltamos pra gravação. Vamos lá. Acho que eu ia entrar aqui, né? Encontre Odessa. Peraí, sério? Encontre Odessa? Será que ela vai ter o mesmo visual do Assassin's Creed? Caramba, cara. Acabei de... Pô, tô jogando Assassin's Creed Odyssey e nada me manda uma dessa. Encontre Odessa. Eu vou botar o nome desse personagem aqui, de Alexius. Ah, cara, por que você começou a andar, velho? Corre! Ah? Você já foi desconectado do Tone Division. 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 Meu Deus do céu. Não, não, não. Não acredito nisso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá, tá. Tá bom. Não, não, não. O jogo que travou de novo. Não, não travou não. Cara, na boa. Isso aqui tá... Tá tenso. Tenso. Se travar de novo, eu paro a gravação aqui, cara. Se travar de novo, eu paro. Eu tento depois, quando eu for jogar com algum amigo. Tone Division e vá embora. Eu não tenho nada a fazer com essas condições. Eu não tenho nada a fazer com essa condição. Tá, teatro. Esse negócio tão renderizando aqui na cutscene. Se você procura o Agent Kelso, ela acabou de sair. Eu deveria ter ido com ela. Mas eu só ia lendo ela. Eu sei que você tem seus próprios problemas para lidar com. Mas os hyena-mães levam a minha filha. Get to me. Se você puder ajudar, eu vou estar em sua debtora. E eu sempre pago minhas moedas. Qual é o seu status? Eu estou dentro do hotel. Não tem signo de Elinor. Caralho. Eu estou dentro do hotel. Não tem signo de Elinor. Eu estou fazendo algumas preparações para o seu lugar. Eu gostaria muito de um fast-travel, tá? Olá. Eu estou falando tipo criticar o jogo. Tipo... Não, o jogo está ruim porque o personagem não fala. Não, só que eu acho que eu queria melhor, entendeu? Pelo jeito ela perdeu a filha. Esses hyena aí. Pelo jeito hyena é um grupo, né? Um grupo de filha das puta. Pelo que eu estou entendendo. Ou eu estou falando besteira. Mas o que eu estou entendendo é isso. Pô, eu preciso de armadura, cara. Eu não tenho armadura, bicho. Como é que eu faço? Quem quer que eu faça missão sem armadura, cara? Enfim. Eu estou aqui para ajudar, né? Não para reclamar. Enfim. Essa questão de eu ficar falando que o personagem não fala. Não é... Nossa, o jogo está ruim. O jogo está legal pra caramba. Só que, pô, eu acho que ficaria bem mais legal se o seu personagem, né? Falasse alguma coisa. Tipo, não? Beleza, pode deixar comigo. Vou lá ajudar. Nem que você já... Fala simples, sabe? Nós estamos desculpados, mas nós não estamos aceitando visitantes nessa época. Se você precisa falar com alguém dentro do teatro, come para o outro dia. Como é que vai, hein? O que é aquele esticamento? Hum... Ah, que legal. Eles puxam um caminhão, cara. Eu achei que era uma placa, mas não. Um caminhão, caralho, bicho. Pô, inimigo isso aqui? Não. Meu Deus, tem um cara gritando na rua. Não, não é pra subir aqui não, caralho. Não, não é pra subir aqui não, caralho. Obrigado. Não, não é pra subir aqui não, caralho. sobrou um cara gritando na rua. É, fora. Recarregar. Tem um viado aqui, cara. Um Bambi aqui. Você está bem perto do Hotel Grand Washington. Ok, aqui vamos. Cara, como a cidade está... Nossa! Entenda para a entrada de serviço, no lado esquerdo do edifício. Cara, como está da hora a cidade do jogo, velho. No Division 1 não era assim, não, velho. O que foi isso? Onde o Division 1 não era assim. Está muito bem feita a cidade. Você está atacando? Quem são os bolsos que estão aqui? Onde você está? Onde você está dentro, encontre um caminho para o atrium. Eu não lembro se foi no... No Division 1. Que teve aquela polêmica com a Ubisoft de... De downgrade lá. Naquela época, a Ubisoft... Acho que muita gente estava reclamando. Estava falando. Pô, a Ubisoft está fazendo uma bola e tudo mais. Só que, cara, de uns tempos para cá, eu achei que a Ubisoft está evoluindo muito, cara. Um dos exemplos disso é o Assassin's Creed Odyssey. Pô, eu joguei o... Peraí, peraí, que é isso aqui? Dá para eu equipar já? Dá. O Assassin's Creed Odyssey, cara, eu estou jogando ele... Tipo, dificilmente eu acho um bug, sabe? Dificilmente, um jogo mundo aberto daquele tamanho é foda, amigo. Tipo, eu estou jogando um jogo que é 30, 40 horas e não achei um bug ainda. Assim, não achei um bug, é exagerar, mas... Já achei bug, mas assim, não um bug que comprometesse alguma coisa, entendeu? Diferente do Assassin's Creed Unity, tipo, ah, é mundo aberto? É, só que se compara o Odyssey e o outro, o Unity, pô, você ia fazer um salto da série e atravessar você. Tinha com o Odyssey, cara, é um cenário, cara. Era coisa, assim, surreal. E no Odyssey eu não estou vendo essas coisas nem. A Ubisoft, ela está... Digamos assim, ela subindo o meu conceito, entendeu? Antes eu tinha medo de pegar jogo da Ubisoft. Eu não estou brincando, eu tinha medo. Eu falava assim, pô, eu vou pegar esse jogo, eu, por exemplo, gosto de pegar troféu. Gosto de passar troféu. Eu ficava, tipo, pô, velho. Porque no Unite tinha um bug, além de vários glitches, tinha... Oh, velho, minha tela toda embaçada aqui. O boneco não tá se mexendo direito. Enfim, além de todos os bugs de você atravessar o chão e tudo mais... Tinha... Estou indo para o lado para o hostage. Todos, saia para o atrio! Estou indo não falar, caralho. Fui da puta, pare de falar. Estava aqui. Você sabe? Eu tinha um troféu de você, eu passo a casa por completo, a casa principal lá que dava um dinheirinho. Eu pei por completo e não dei o troféu. O que eu tive que fazer? Começar um novo jogo. Pedir para um amigo meu ajudar a fazer uma missão que dava muito dinheiro. Aí eu pei tudo de novo. Tipo... Cara, foi muito escroto, entendeu? Foi muito escroto. Desde o Unite eu fiquei com medo. Eu falei, porra, velho, não vou mais pegar o jogo da Ubisoft. Porque, porra... Tudo sai bugado, tem que rejogar. A maioria tem que rejogar os jogos. Tem que ficar rejogando essa porra para pegar os troféus que eu quero. Então, pô... Difícil. Mas... Do Odyssey que eu peguei esses tempos aí... Eu fiquei com muita vontade também de pegar o Assassin's Creed Odyssey, gente. O quê? Os lindos estão indo, eu quero mover! Não, não é a granada. Não, agora é. O que? Ah, esse gás, ele deixa a mira meio toda fudida, cara, de tudo. Meio que dá uma desnorteada no personagem. Eu acho que eu não consigo atirar. Eu acho que travou o servidor de novo. Não deu outro, travou o servidor de novo. E aí, gente? Não consigo atirar. O jogo travou de novo. É, pessoal, eu vou terminar por aqui. Quando a beta estiver um pouquinho melhor, eu continuo gravando. Beleza? Ou quando eu tiver um amigo aí pra jogar, eu vejo as coisas aqui. Beleza? Isso aqui é só um beta, não é o jogo completo, então... Não vou ficar julgando muito, não. Mas é isso aí. Valeu aí. Até a próxima, pessoal. Falou.